E após 46 horas, finalmente finalizei Fire Emblem Engage e nesse vídeo eu quero contar tudo pra vocês do que eu achei do jogo e se ele é de fato um, uma sequência aí digna depois de Fire Emblem Tree Houses. Porque esse tá aqui no meu coração, mas vamos ver o Engage, então vem comigo e bora bater esse papo. Salve, salve, fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo, eu sou o Danilo, vamos falar então de Fire Emblem Engage. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like, se inscreve no canal, Bate-Papo Nintendo, a gente fala tudo sobre Nintendo, notícias, opiniões, análises, discussões, rumores, vamos cobrir tudo sobre o jogo mais aguardado do ano, falo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e também muito mais sobre o próximo hardware da Nintendo que aguardamos ansiosamente. Vou colocar aqui, passando o gameplay de fundo quando eu falo com vocês e já de cara, a primeira coisa que você vai mais se impactar em Fire Emblem Engage é sem dúvida nenhuma aí, é a parte do visual, o jogo é lindíssimo. É um dos jogos mais bonitos que eu já joguei aí no Nintendo Switch e a galera tá de parabéns aí pela escolha da arte, do visual, de tudo, o jogo é muito bonito. Tem momentos assim que você fica tipo estunado, tá ligado? Caraca, como é bonito isso e a parte das animações também, dos golpes, é impecável. Eu acho que do meu review essa vai ser a minha maior elogio pra parte visual do jogo. Você vai apreciar momentos aí lindíssimos e tanto na parte de cinemático, na parte de gameplay rodando também. De contrapartida, vamos falar e vamos começar esse review falando da história, tá? A história realmente, eles estavam certos nos reviews das análises da galera que recebeu a chave com antecedência que é A história é muito rasa, a história é muito clichê, a história parece realmente que foi uma inteligência artificial que fez aí E não dá muita, muita, sei lá, não segura você, tá ligado? Até umas 30, 30 e poucas horas a história clichê tava chata, mas tava indo bem. Depois foi muito difícil continuar jogando o jogo por conta da história, né? Ah Danilo, mas a gameplay tem que ser boa, não precisa ter uma história boa. Concordo até a página 2, né? Quando a gente fala de um RPG tático, a gente tem que esquecer que ainda assim ele é um RPG. Um RPG, ele exige que uma história seja boa, uma história contada. Todos aí, ou você já viu falar de um RPG muito bom, muito aclamado, que a história é ruim. Não existe, não é isso? Então, aqui em Fire Emblem Gage a história realmente é muito ruim. Você é uma Divine Dragon, você acorda depois de mil anos na frente de duas crianças, mais um cavaleiro. Eles auto-denominam os Stewards, que são os defensores ali, os protetores da Divine Dragon. Então sim, logo de cara você descobre que você é um dragão divino, que tem sua mãe, que protegeu você. Contra ali, uma batalha que teve contra o Fel Dragon, que é o dragão decaído, né? E aí tem reviravoltas, tem a parte maligna dos personagens que você enfrenta como chefes nas fases. E a parte do bem, que tá querendo combater o Fel Dragon e proteger a Divine Dragon, né? Só que a parte chata é que toda vez que você encontra personagens novos, eles... Ai, meu Deus, é Divine Dragon? Meu Deus, me desculpa, for de ser desrespeitoso. Ai, não, tudo bem, você pode me chamar do que você quiser. Aqui não tem frescura comigo. Cara, todo jogo, o jogo inteiro vai ser isso. Outra coisa que se repete muito na história do jogo é você enfrentar os mesmos chefes. Os mesmos chefes, você mata o chefe. Tipo assim, se o seu personagem morre, morreu pra sempre. Mas o boss, você tem que matar ele oito vezes pra que no oitavo mapa que você enfrenta ele, ele morreu. Então, a reutilização de personagens, NPCs, principalmente os chefes, os inimigos principais, é muito, muito cansativo, tá? Então a história não sustenta o jogador até o final, caso você, assim como eu, for um cara que não gosta muito de repetição. De novo, são 46 horas, com as mesmas mecânicas, e aí as paradas vão sendo a... Vai chegar uma hora que você vai ficar pulando as animações que você já viu 500 vezes, né? As mesmas... Tudo que você já viu, tipo essa animação aí, ó. Você vê uma vez é bonito, depois você já não quer mais ver, entendeu? Até o golpe de um inimigo pro outro, você vai querer pular, vai ficar apertando Start e tal. Então começa a ficar cada vez mais maçante, a história não te carrega e não te leva. Falando da história aí, que já falamos, eu não quero dar spoiler da história, você vai poder ter as suas próprias conclusões. E jogue o jogo, porque que nem eu falei, até o capítulo 17 eu tinha uma visão do jogo. Do capítulo 17 até o 26, que são 26 capítulos, eu tive outro, né? Então jogue o jogo até o final pra você saber, antes de criticar ou falar, né? Uma outra parada que a gente tem que falar é sobre as novas mecânicas de batalha, que aí o jogo brilha de fato, né? Ele resgata a mecânica do Joaquim Poe, ou seja, né? A espada é melhor contra o machado, que é melhor contra a lança, que a lança quebra a espada. Então tem aí um círculo de fraquezas entre armas. E me desculpa se não é exatamente esse, eu não lembro exatamente como que era esse triângulo, mas obviamente tem outros, tipo arqueiros, que dão dano significativo em montarias aladas. Tem armas que são bem fortes contra os tanques, né? Que são os guerreirões lá de armadura pesada. A magia também faz com que os grandes e fortões inimigos sejam muito vulneráveis à magia. Então tem essa questão muito legal que traz uma mecânica estratégica melhor, que já era da série e que o Tree Houses havia tirado, né? E a mecânica também de você poder dar o break. O que é o break? Toda vez que você ataca um oponente, se ele estiver no mesmo range de alcance a você, ele também consegue te dar o contra-golpe. Mas se sua arma se sobrepõe, a arma do inimigo, você consegue dar o break, ou seja, você incapacita ele. Ele perde a arma dele ali na pancada, ele não consegue te dar o contra-golpe. Isso muda muito a mecânica também de estratégia, né? Outra coisa que eles têm muito forte e que mudaram um pouquinho é a questão do companheiro ajudar o outro nas mecânicas de batalha. Então, tipo, eu vou lá, bato no inimigo. Aí se o outro vai lá e bate no inimigo também, eu mando atacar, se tem um aliado meu numa casa perto do inimigo, ele vai dar um... primeiro ele vai bater um pouquinho no inimigo, vai tirar um mini dano, e aí é o que eles chamam de chain attack, né? Então quanto mais personagens você tem em volta do inimigo, no alcance de ataque, mais o chain attack funciona, e você vai disparando golpes ali, você pode facilmente acabar com o inimigo usando só chain attack. Então essa é uma mecânica que possibilitou com que você não tenha um personagem fortão que vai limpando o mapa sozinho ali, porque ele é o Juggernaut, ele vai matando todo mundo ali, ele é fortíssimo, isso não existe mais, porque ele é capaz de tomar o chain attack oposto também do inimigo, né? Tirando isso, eles colocaram uma mecânica nova excepcional, que é a mecânica dos emblems, né? Que são os anéis que você coloca ali, e esses anéis você consegue ver o seu personagem invocando um grande aliado ali, que é como se fosse um personagem do Fire Emblem das antigas, né? E são 12 ao todo, tá? E você ganha um poder especial por 3 turnos, você muda sua aparência e consegue usar. Então essa mecânica do anel foi fantástica, achei muito legal. O que eu não gostei muito foram os anéis de gacha que eles colocaram, que são anéis que não sumonam ninguém, mas que dão atributos pra vocês e representam outros personagens antigos da série, mas só pra estar lá, só por fanservice. E você fica gastando seus pontos de bounty pra poder liberar novos anéis, mas que no fim do dia, quando você tem 12 anéis principais, já não faz mais sentido você ter esses anéis secundários, então é uma mecânica que não funciona muito bem. Mas os Bounds e os Emblems são fantásticos, cada um com uma habilidade especial, e você pode equipar em qualquer personagem, e a combinação, dependendo do que você faz, a estratégia muda tudo, e a aparência do personagem invocado com o Emblem muda também, é como se ele pegasse a alma do Emblem ali e funcionasse como um único cara. Cara, é sensacional, a parte dos Emblems aí do anel, tá? Essa é uma mecânica legal. Treehouse tinha isso? Não, mas Treehouse tinha a mecânica dos batalhões, né? As pessoas esquecem que eles adicionaram as mecânicas dos batalhões, e faz todo sentido a gente lembrar dessa mecânica também, porque foi muito legal, né? Então é isso, a gameplay de batalha desse jogo, ela tá sensacional. Se você jogou Awakening assim como eu, começou a jogar a série no Awakening, você vai adorar Fire Emblem Engage pelas mecânicas de batalha. Agora, se você é um cara que gosta de relacionamento e gostou do Treehouse, essa parte de você ter um tempinho pra explorar todas as coisas do castelo, do monastério no caso, né? E aqui é a Somniel, e ter aquele relacionamento, eu adorei essa parte, foi muito benéfico pra história, fez a história enriquecer, e fez eu me apaixonar pelos personagens e querer jogar todas as casas, né? Embora não consegui jogar todas elas, né? Fiz dois ou três finais do jogo, com cinco, acho. Então é muito legal, mas ao mesmo tempo é amassante. Então se você é um cara que gosta mais de batalha, 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 menos papinho furado, você vai gostar mais do Fire Emblem Engage, tá? Você vai lá e tem as conversinhas normais, igual o funcionário do Awakening, conversinhas supérfluas. Eu, Danilo, pulei todas, eu não assisti nenhuma conversinha, diferente dessa, que eu assisti todas, mas porque aqui no Treehouse, ele fazia você querer viver a história dos personagens. No Emblem, ele não faz questão, eu também não fiz, e a história é tão ruim, mas tão ruim, e as conversas entre os personagens é tão fraca e tão rasa, que nada muda. É, vamos tomar um chazinho? Vamos. Você gosta de chá de açúcar ou sem açúcar? A põe uma pedrinha de gelo, a mimimi mamamó. Vamos ver hoje o pôr do sol? Vamos. É uma merda assim, cara. Então, não serve nada, só pra você perder o tempo, você não vai lembrar de nenhuma, mesmo que você vê todas, tá? Falando em mecânicas ruins aí, vamos falar de Somniel, que traz um monte de mecânica nova, que não serve pra nada, tá? Tem algumas coisas que são importantes, loja pra você comprar item, e aí pra você melhorar a tua armadura, tá? Ferreiros que você vai adicionando conforme você vai progredindo. Então, o que que é o Somniel? É essa ilha flutuante aí com a cidade, que tem muitas coisas pra você fazer. Todas elas, dá pra você ignorar e viver sem elas, tá? Melhorar a sua arma é essencial e comprar item é essencial. Tirando isso, você pode tirar fotografia, que não importa. Tem aí mecânica de pesca, que você pode pescar pra fazer jantar, mas que também não importa, porque você consegue vários itens entre uma missão e outra pra fazer jantar. O próprio jantar é inútil. Ele só consegue colocar duas pessoas pra jantar, e o boost de bônus pra próxima batalha é ínfimo. Você consegue adotar animais e colocar animais pra gerar itens pra você. Não faz o menor sentido, mas eu só usei os cachorros pra gerar ferro, e o ferro é usado pra fazer upgrade de arma. Mas ainda assim, você pode viver numa boa, porque você consegue esses itens facilmente entre uma missão e outra. Você consegue gerar os anéis na parte de emblems lá, né? Mas como eu te falei, os anéis ali, que não são emblems, não servem pra nada, porque depois que você ganha os emblems, você não vai usar eles. A parte de treino, você só pode treinar uma única vez, e fazer uma ginástica ali, é um minigamezinho, e aí beleza. E aí você consegue pulir o anel, que melhora o seu bound com o personagem, mas que é melhor você usar o anel nas batalhas, que o bound sobe mais rápido, sabe? Então tudo é muito desnecessário, né? Somniel, depois do capítulo 15, eu nem ia mais pra lá. Só ia quando precisava comprar algum item de cura, ou fazer alguma melhoria numa arma, e depois do capítulo 20, acho que fica muito difícil você fazer upgrade nas armas, porque você tem que ficar fazendo troca de item, mas também que não é tão necessário assim, beleza? O jogo, ele é muito fácil no modo normal, e ele é desafiador no hard. E tem uma parte, que é o capítulo 11, que eles perderam a mão, né? Você vai ficar horas e dias pra passar do capítulo 11, se você decidir jogar no hard, porque é onde eles perdem a mão. E eu não gosto quando as empresas fazem isso, elas criam o modo normal ridículo, que qualquer pessoa joga, e quando você põe no modo hard, que é o que é um pouquinho mais desafio, eles vão lá e te arregaçam e falam, não, agora você vai comer o pão que o diabo amassou, não, eu não quero isso. Só quero um pouquinho mais de dificuldade ali, coloca um pouquinho mais de ponto de vida nos inimigos, ou coloca mais inimigos, eu não sei. Dá um pouquinho mais de dificuldade, não tudo, tá ligado? Isso porque tem um outro nível mais difícil ainda, né? Então, achei que eles perderam a mão, e deixou o jogo mais maçante ainda, pra história sustentar. Então, chegou no capítulo 17 ou 18, eu voltei pro normal, e finalizei a campanha só pra terminar logo, até parei de fazer a sidequest. Cada Amblin, e são 12, tem uma sidequest que você pode fazer, que é enfrentar o Amblin, e num campo de batalha contra ele, né? E funciona muito bem. É legal, é um fanservice, e a DLC também é muito bacana, cara. A primeira wave que veio do Three Houses, foi muito nostálgico pra mim, sim, poder ver as músicas e os personagens lá, foi muito interessante mesmo, cara. Então, eu diria que, pra fechar esse review aqui, cara, eu diria que, assim, Fire Emblem, ele é um jogo muito bom, mas ele não consegue, na minha visão, superar o Fire Emblem Three Houses. Ele não é a sequência ideal para Fire Emblem Three Houses. Eles poderiam melhorar muito a questão da história, eles poderiam melhorar muito a questão do relacionamento dos personagens, pra parecer que eles são menos genéricos. Eles sexualizaram muito as meninas num estilo anime, de todas elas têm um puta decote, sabe? Busto grande, não precisava, ou estão semi-nuas, não precisava disso, até os inimigos, eles fizeram isso, então, achei que perderam a mão aí também. O clichê da história, tudo bem, mas ela é tão rasa e tão repetitiva que não te sustenta no gameplay. E as animações começam a ficar repetitivas, porque as estratégias são meio que iguais. Tirando uma fase ou outra que você consegue ali focar no objetivo ou fazer uma rota que é mais rápida para atacar o inimigo desprevenido. Tirando algumas coisas que são mais inteligentes assim, a maioria das coisas é andar com o teu time em bloco, esperar o inimigo avançar para você matar e rezar para não tomar hit kill. E tem a mecânica de voltar no tempo igual a Three Houses, né? No hard você tem uma cota que você pode usar por fase. E no normal você volta no tempo quantas vezes você quiser, né? Além de você poder optar em jogar pelo modo que é casual, ou seja, a sua unidade morreu, na próxima batalha ela está de volta, né? No próximo mapa ela está de volta. Ou o modo hardcore que a sua unidade morreu, ela morreu para sempre, ela não volta mais até o final do jogo. Até que nos créditos você vê quem sobreviveu, o que aconteceu com ele e quem morreu, né? Assim, o jogo é um Fire Emblem digno, eu acho que a nota foi justa, é uma nota que eu daria entre 75 e 80, eu acho que está mais do que bem dada. E não é o Fire Emblem perfeito, mas sem dúvida é o melhor Fire Emblem do Nintendo Switch para você começar, porque ele traz personagens das antigas que não vão significar nada para você, mas vai fazer você conhecer um pouco mais do universo e vai entender um pouco mais de como a batalha clássica funciona. Se você gostar muito e quiser para um outro nível, aí é esse daqui, porque para mim ele é o Fire Emblem mais completo do Nintendo Switch. Apesar de não ter a triangulação das armas, ele traz os batalhões, traz uma profundidade dos personagens e você vai se apaixonar. Jogue com a Edelgard, jogue com a Edelgard, é a coisa mais linda que tem. Beleza, meus amigos? Então, esse aqui é o meu review, minha análise para vocês, de como foi a minha experiência com o Fire Emblem Engage. Me conta como está sendo a sua e se, assim como aconteceu comigo da metade para o final do jogo, se você começou a ficar meio empapuçado e se faltou algum tempero a mais para a história te empolgar. E deixa que eu quero saber, tá bom? Vamos debatendo aí a galera que está jogando o Fire Emblem Engage. Se você está na dúvida ainda, se você deve pegar ou não, deve. Se você é fã e deve, se você nunca jogou um Fire Emblem, porque ele é um baita jogo, apesar dos defeitos e das críticas que eu fiz aqui, acho que ele tem muito mais partes boas do que partes ruins que poderiam ser melhoradas. No todo, é um baita jogo. Um jogo nota 75, 80 aí, que é o que eu daria, não tenho o que falar. E no Metacritic, ele ficou acima disso. Então, vai feliz, vai tranquilo, vai na paz e é isso. A gente se fala no próximo vídeo. Valeu! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri